O vereador Jair Otamur acabou de se pronunciar sobre o carnaval, hein? Não quer que seja no anfiteatro do Zerão, hein, Moisés? Deixa eu ver o vereador Jair Otamur, ele fala dos argumentos dele para o carnaval não ser realizado por ali. Coloca pra mim. Ontem a Secretaria de Cultura divulgou o carnaval 2024 no anfiteatro do Zerão. Então, espaço de lazer, espaço de esporte, um riacho que deságua do Igapó, dois grandes hospitais que atendem a população e uma população circunvizinha muito grande. Previsão, 30 mil pessoas. Imagine, relato de 2023, reclamações lá no Jardim Botânico. Excesso de barulho, falta de segurança, excesso de lixo, pessoas urinando em frente às casas. Imagine ali no anfiteatro do Zerão. Eu acho que o lugar não é apropriado pra isso. Se nós utilizamos a verba pública do Promic, que seja utilizado em um lugar que seja mais específico pra esse tipo de evento. Lugar com segurança, pra aquelas pessoas que gostam do carnaval, mas não esse lugar do anfiteatro do Zerão. Então, esse ofício vai pra repudiar e que não seja o anfiteatro do Zerão o palco do carnaval 2024. As pessoas estão opinando aqui no nosso canal no YouTube e falando sobre isso. O Cleberson dos Santos nem queria que tivesse carnaval, disse que tinha investimento na saúde. O Robson também falando sobre isso. O Roberto Cabral. Parra, você tá correto. Fazer o carnaval no Zerão, perto de hospitais e residências, tá fora de questão. Pra mim, a melhor opção é o autódromo. Outro aqui. Pra mim, não tinha nem que ter carnaval, viu, Parra? A Andréa Dias. Eu acho melhor fazer o carnaval no autódromo ou no estádio do café, apesar de nem gostar do carnaval. Eu falei, gente, eu acho temerário fazer o carnaval ali no Zerão. É muito aberto o espaço. A gente pode ter muito tráfico de drogas, muito consumo de drogas, muito incômodo pros vizinhos. Vão transformar aquela matinha ali num motel. Se você faz num autódromo controlado, com grades nas laterais ali, estacionamento ali, todo mundo se consegue controlar quem entra e quem sai. Você consegue fazer um controle. Então, é muito mais tranquilo fazer lá. Vamos ver se a prefeitura vai mudar de opinião ou não. Queria agradecer ao carinho...